E olha só, a primeira pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais em Pontal do Paraná aponta o atual prefeito, Rudão Gimenez, na liderança em todos os cenários. Mas, ainda assim, as pesquisas estimuladas indicam que nada está decidido. Veja. A primeira pergunta feita aos eleitores teve resposta espontânea, ou seja, não foram colocados nomes de possíveis candidatos. Os entrevistados responderam sobre a seguinte questão. Se as eleições para prefeito de Pontal do Paraná fossem hoje, em quem o senhor votaria? 59,2% dos eleitores disseram que não sabem ou preferiram não responder. 17,8% disseram que votariam em Rudão Gimenez. 12,2% em Edgar Rossi. 3,9% afirmaram que não votariam em nenhum candidato. 2,3% votariam em Marcos Casquinha. 1% em Binho. 0,9% no vereador Sene. 0,7% em Oséias Leal. 0,4% em Brian Roque. Paulão do Esporte e Alexandre têm 0,3% da intenção de votos. Zé do Pontal, João Carlos Ribeiro, Ivan e Marcos da Saúde têm 0,2% da intenção de votos. Agora veja como ficaram as pesquisas estimuladas, onde são colocados os nomes dos possíveis candidatos. Em um primeiro cenário, colocados os nomes de cinco candidatos, o resultado foi o seguinte. Rudão Gimenez tem 32,7% da intenção de votos. Edgar Rossi, 27,3%. Marcos Casquinha, 9,8%. Binho, 7,6%. 7,2% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder a pergunta. E 3,2% disseram que votariam em Brian Roque. Em um segundo cenário, colocados os nomes de Rudão Gimenez, Edgar Rossi e Marcos Casquinha, os eleitores responderam da seguinte forma. Agora veja como está a rejeição dos candidatos. A pesquisa perguntou aos eleitores se as eleições para prefeito de Pontal do Paraná fossem hoje, em quem o senhor não votaria de jeito nenhum? As respostas foram as seguintes. 22,8% disseram que não votariam em Rudão Gimenez. 17,2% não votariam em Marcos Casquinha. 11,2% jamais votariam em Edgar Rossi. 11,1% disseram que não rejeitam nenhum dos candidatos. 10,8% não souberam responder ou preferiram não responder a questão. 9,4% disseram que não votariam na TAT do PT. 7,3% no vereador Sene. 5,4% no Binho. E 4,8% em Brian Roque. A pesquisa também ouviu os eleitores sobre a avaliação dos governos municipal, estadual e federal. A pergunta feita aos entrevistados foi a seguinte. De maneira geral, o senhor diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Rudão Gimenez? 55,2% disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual administrador. 41,2% disseram que desaprovam o trabalho do atual prefeito de Pontal do Paraná. E 3,6% disseram que não sabem ou não responderam a questão. Agora veja como os eleitores avaliaram a administração do governador Carlos Massa Ratinho Jr. 74,2% dos eleitores aprovam o trabalho atual do governo do Estado. 23,4% desaprovam o trabalho do governador. E 2,4% disseram que não sabem ou preferiram não responder. O governo do presidente Lula também foi avaliado pelos eleitores de Pontal. Confira o que eles disseram. 52,1% disseram que aprovam o trabalho do presidente do Brasil. 44,3% disseram que não aprovam o governo Lula. E 3,6% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. A pesquisa foi realizada pelo IRG Pesquisa em Pontal do Paraná com a amostra de 400 eleitores entre os dias 27 de junho e 1º de julho. Ela está registrada no Conselho Regional de Estatística da Terceira Região sob o número J3140. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro é de 5% para mais ou para menos.